Os erros e a fortuna sujejaram que para mim bastava amor, somente. Tudo passei, mas tenho-lhe o tão presente, a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Hoje a cor da incisa o mundo pesa, mas eu tenho um sonho. Levo ar quente, livro aberto, lavo o livro no que componho. Esta grata, tela abstrata, é um objeto bem concreto. Uma ilustração longínqua do afeto e outra hora perto, inexperiente e reguila. Verde como clorofila, sempre fora da grelha, como composições do Dila. Nunca cão de fila, vim da bruma, sou gorila, ficava escrocunda. Com o peso histórico contido nesta mochila, miúdo da vila, filho da Clara e do Zé Maria. Um romance de luta, como há muito já não se via, o mundo não devia duvidar do que és capaz. Um minuto de silêncio pela preguiça que aqui jaz, com a pena de Luís Vaz. Vuraz língua de camões, eu escrevia pela paz, eram rapazes entre vilões. Hoje um homem feito, vou colhendo os frutos que plantei. Porque eu escrevo como um escravo, mas só assim me sinto rei. Só assim me situei, nesta fome insaciável. Uma fé inigualável e um desejo imensurável. Sou o mundo, somos do tamanho dos nossos sonhos. Fujo de infador e hoje na procura de dias mais risonhos. Porque a sombra é o sítio onde a luz descansa. Outra linha como a minha é só pura semelhança. No olhar de uma criança onde reside a inocência. Que foi outrora a minha área de residência. Nós somos o que fomos e iremos ser. Não cantei a passo com a vida a correr. Aprenda a lição de saber perder. Para que da cinza possas renascer. Somos o que fomos e iremos ser. Não cantei a passo com a vida a correr. Aprenda a lição de saber perder. Para que da cinza possas renascer. Agarra a oportunidade que com o sol nasce. Porque olho para trás e vejo que passou tudo num flash. Recupero o atraso, supero, fazes mais. Só quero saúde e paz. O resto um gajo faz para dar o meu melhor. Não há quem mais a mim peça. A não ser eu também não há mais ninguém que disse uma impeça. Aprendi a cair para que num instante me levante. De seguida assim a vida vou levando. Na rua fica-me em espaços para que me pertesse. Mas por estelhos e andarilhos perdi o interesse. Eu dei a volta mesmo sem espaço e manobra. Porque eu chego-me à frente e pago se o fracasso cobra. Já vi o final desse filme sem histórias de glória. Nascer para trás esses filmes são mórias agora. Mudei meu rumo da confiança fiz escudo. Entre o pouco e eu quase nada e eu nunca quis tudo fechado. Nunca sou descrevo isolado do mundo. Em retrospectiva vi que tenho superado muito. Sempre paciente, não tive nada por acidente. Porque embora contente, não me contento. Receio-os ultrapasso, não para a fãsse. Passo a passo estou mais perto, então vou e faço. Renasci e hoje sou fruto do que foi outrora. Focado no agora, pois só o presente importa. Nós somos o que fomos iremos ser. Somos o que fomos iremos ser. Somos o que fomos iremos ser. Nós somos o que fomos iremos ser. Somos o que fomos iremos ser. Somos o que fomos iremos ser. Nós somos o que fomos iremos ser. Nunca andei a passo com a vida a correr. Aprenda a lição de saber perder. Para que da cinza possas renascer Somos o que fomos e iremos ser Nunca andei a passo com a vida a correr Aprendi a lição de saber perder Para que da cinza possas renascer Mundo segundo Tuca Rios na produção Histologia coletiva Nós somos o que somos Para sempre iremos ser Eu nunca andei a passo com a vida a correr Aprendi a lição de saber perder Para que o dia das cinzas possas renascer